A finalidade dela é mordomia e vida boa A noite quer putaria e quer passar o dia à toa Ela quer luxo, quer estátua, quer usar roupa de grife Quer ter joia, salto alto e frequentar sua área VIP Ela acaba com seu lar, diz que tá apaixonada Vi muitos acreditar e até sair de casa Mas quando a grana encurta, ela só me dá perdido Tu fode nessa puta e depois fica fudido Quando o dinheiro acaba, tu fica no prejuízo Tu fode nessa puta e depois fica fudido Tu fode nessa puta e depois fica fudido Tu fode nessa puta e depois fica fudido A finalidade dela é mordomia e vida boa A noite quer putaria e quer passar o dia à toa Ela quer luxo, quer estátua, quer usar roupa de grife Quer ter joia, salto alto e frequentar sua área VIP Ela acaba com seu lar, diz que tá apaixonada Vi muitos acreditar e até sair de casa Mas quando a grana encurta, ela só me dá perdido Tu fode nessa puta e depois fica fudido Quando o dinheiro acaba, tu fica no prejuízo Tu fode nessa puta e depois fica fudido O Duzi vai te explicar, hein